Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Volcão GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. A galera vai me entregar o jetão nesse vídeo aí. Tá em Belo Horizonte, enchendo os tanques da doida ali. Falou? Então já chega pesado, dá seu like, curte, compartilha com os amigos aí que vem vídeo massa. E olha o bom dia desse jeito aqui, topa ou não é? Tiozão escovando os dentes e cubando o molejo. Mola na cabeça, tiozão, aí sim, do valor, é isso aí. Baixou um pouquinho mais a frente dela? Ah, brincando. Ô carro doido. É porque é minha não, os carros diferenciados, as carretas não apresentam tão altas, mas olha lá na frente do FH original pra vocês verem no para-brisa. 32 molas na câmera fria, você vê o do lado de lá. É nóis, gostou? Aí sim, olha aí. Aí sim, aí ela precisa ver, mola, né? Tem mola, né? Obrigado. Vamos dar uma passeada naquela luzão ali agora. Aí galera, molejão do trem aí, de um lado pro outro. Bora se jogar então. Com um dia um abraço. Aí rapaziada. Bora, tetão. Olha o tetão lá, ó. Tá levando uma coquinha. É isso aí, ó. Bora se jogar lá, os tios. Os tios gostou do carro. Bora se jogar então. A fé de Deus. Luz do ar. Parou de desligar, não entendi. É pregandesia. Depois chegar aqui, nós ver o que é. Às vezes é um sensorzinho. Aqui é a transparência pro pessoal. Aí, ficou bom, mano. Desligou. Pode jogar então. Mediozinho pesado, hein? Aí. Aí, ó, tá sentado. Aí, ó. Voltou boleto. Pera. Mas você tem certeza que isso não tem ar-condicionado? Não tem não, não tem. Tem um esfiante. Caralho, então esse caminhão agora é a ação dele. Fiz um caminhão baratinho pro pessoal. Nunca fiz um caminhão. Pessoal sempre pedindo. Nosso público é a maioria caminhão. Pessoal sabe. Então tá aí pra vocês. Leve em qualquer lugar do Brasil. Nosso primeiro caminhão da ação. Fechou? Tamo junto aí. Coloquei com muito carinho. O caminhão foi feito nos detalhes pra vocês. Diferenciado. Se eu achar um volante 113 também, galera. Se eu achar um volante 113 também, galera. Se eu achar de 124. Muita gente coloca até aqui, sabe? Eu queria colocar o originalzinho pro pessoal. Eu gosto. Eu tenho uma originalzinha. Fechasse. Vai ser um volto turbulento. Mas. Eu acho é massa. Se eu viesse na caminhonete. Não ia dar ibope igual dar nesse caminhão. Meu Deus do céu. Pula. Caminhão só no cavalinho. Eu tô aqui então. Já murchei os pneus dele um pouco. Tem que murchar mais. Passar no citação. Pula a bunda. É igual um caminhão. Um caminhão só no. Só no chassi. Pula muito. Olha o caminhão. Pra vocês verem, galera. 1.590 por hora. É bom. E o caminhão era de uso, né? Do baga. Do amigo do baga. Vendeu pro baga. O baga começou a dar uma armadinha nele. Colocou o eixo e tal. Polimento. Esse caminhão puxava contêiner lá no sul. Mas se eu mostrar a foto dele do antes e do depois, vocês não vão acreditar não. É igual um dia de princesa da Xuxa lá. Bora. Vamos indo. Então fica assim, então. Vamos filmar pra vocês. Enquanto isso... Para com essa porra aí, meu irmão. Tá, galera. O Lula tem som debaixo do banco. É... Rádio PX. Falou com a roupa pra nós, ei. Check your numbers. Isso, chupa. O pessoal aí manda sempre pra nós as antenas e os rádios aí pros caminhão. Nosso parceirão. E aí a gente tem que valorizar quem valorizar a gente, né? Sempre fala aí aos meus patrocinadores aí. Eu costumo falar deles nos vídeos e no Instagram. Tamo junto, então. Bora. Não esquece de dar o likezinho, não. Porque eu tô olhando, viu? Todo vídeo a galera tá vendo. Muita gente não tá dando o likezinho. Enquanto vocês deixam o comentário do vídeo, galera. Pode ver que eu tô indo lá e lendo comentário do comentário. E dando o coraçãozinho pra vocês. Fechou? Tamo junto. Bora, rapaziada. Cheguemos. Cheguemos. Vamos colocar o trem ali, que é o que tinha começado a quebrar. Tava trincado, começou a quebrar. Pra não correr o risco de perder ele, eu tirei. Vamos usar o pretinho de GFM aí, que vende na loja GFM. Arroba loja GFM no Instagram. Isso aqui é que você, coração. Eu gosto. É o crau. Eu gosto para fazer. Vou aponhar de novo aqui. Aí, galera. Bolsinha nova também do GFM. Envia pra todo o Brasil no Instagram. Loja GFM. E... Terbocão. Camisa da Scania. Fechou? Ó o jetão aí, galera. Que carro doido. Aí, caminhão todo alto. Parei debaixo da sombra aqui no hotel. O caminhãozão todo alto. Pra colocar o trem aqui. Depois abaixo aí. Passar a farneira nas rodas, nos tanques. Retocar o pretinho. E marcha, né? Traga o carrão aí do Diniz. Fechou, turma? Então vou arrumar as coiseiras ali. Vamos ver, senhor. Já que você quer sair. Como o mundo está. Falar. E a culpa é nossa. E você ter traído. Eu tô chorando. E você ter... E você ter... E eu... Bora, né? O mapa. E trincando no chão. Agora eu vou no jetão. Eu tô falando... Caminhão. Pode ser assim. Caminhão. Então é isso aí, ó. Caminhão trincando. Trincando, magrão. Escada no lugar. Por dentro, tô trincando. Vai ser o carro aí, hein? Vai namorando ser o carro aí, ó. Mais top desses caminhões, galera. É o que tem um painelzão satelital. Tem gente que gosta do reto. Eu gosto. Particularmente eu gosto. Eu faço assim, né? Tem como trocar também. As pessoas que tem... Que é reto tem como trocar e colocar esse avião. Tá indo até no mercado ali pra vender. Olha aí. Brincando aí pra vocês verem. Parece um Spey. Tá dando vazamento aqui numa mangueira aqui em algum lugar. Chegando na minha cidade, eu vou ver. Olha o pretinho. Se liga. E o jetão também, né? Olha isso aqui. Eu vou sentir falta dele na minha garagem. Olha o pretinho. Chega e chora, meu. Fica com Deus, meu filho. Foi bom quando durou. Agora vai fazer outra pessoa feliz. Se Deus quiser. E vamos pros próximos, né? Que é atrás já tirando tudo. Tirando a placa. Se liga. Parabéns aí pro Diniz mais uma vez. Acreditou no nosso trampo e ganhou. Carrão do Diniz. Não tem carro. Quer dizer que tá juntando dinheiro pra comprar uma areia. E aí eu mareio a dele agora, hein, galera? Falou, turma. Então tá aí. Esse interesse pode ser sua. Acredita, eu vou levar pra você. Só ganha quem participa. Se você não participar, a gente... Ah, é. Igual eu falei pra vocês nos vídeos aí. Ah, mas eu não jogo não. Não ganho. Mas como é que você vai ganhar se não jogar? Você tem que tentar a sorte. Vai lá e compra um númerozinho. Dois, três, cinquenta. O Diniz comprou. Tem números. Foi cento e noventa e nove reais. E levou essa barca. Já teve gente que comprou só um número e ganhou o carro também. Isso aí é da sorte, né? Um númerozinho que é o sorteado. É quem ganha o carro. Falou, quanto mais vocês comprar, mais chance tem de levar. E vamos se jogar agora. Ele tá aqui. O hotel que tomar um banho. Socar de roupa. A doutora já tá lá dentro. E mais tarde, lá na entrega, na Blesa, hein? Agradecer ao pessoal da Blesa mais uma vez aí. Blesa, que é o benefício, que é nosso parceiro. E pra você que não tem proteção veicular, galera. Através de mim. Postar a roupa da Blesa pra nós aí. Através de mim, você tem um super desconto pra tá entrando. É só chamar, falar que é parceiro do bocão e faça a sua cotação. Eu não ando. Caminhão protegido. O dia que a gente veio buscar o caminhão do Gustavo em Quimbeiro Horizonte. A gente protegiu ele pra ir embora. A gente não sabe, né? Às vezes a gente tá dirigindo cauteloso, mas vem alguém, né? Então é isso aí, então. Nós dirigindo cauteloso, eu falo isso. Meu Deus. Hoje foi, fala a verdade. Foi, não. O Pagmai jogou. Mas... É, não. Só aquela hora. Eu nunca vi a paisagem igual eu vi hoje, galera. Barulhão do 103, eu sei. Ainda mais que você bota pra subir uma serra, você deixa descer a rotação ali e pisa devagarzinho. Deixe de jeito, é massa demais. Eu vim de 90, 80, certo? Ah! Eu falo toda vez que ela vai viajar atrás de guardar roupa, e você viu que ela já levou outra, né? Não, aí tá aí, aí pra você ver. Eita, desgame. Inclusive, ela tá ligando aqui. Deixa eu ver. Nossa, que é meu, véi. Alô, galera. Então é isso aí. Finalizando o vídeo. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo da entrega, então. É nóis. Timba. Dá seu like. Perfeito 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal